Música Fala seus doidos, tudo beleza? Falando baixinho porque são 6 e meia da manhã Olha aí a galera tá aqui ó Meu brother Eto E o Frank do Motor Road Vamos acordar essa galera aí Isso vai doer cara Vai doer P*** silêncio da p*** na rua inteira Viraginha Ó Sonzinho gostoso E agora o demônio Peraí cadê? Abriu a torneirinha aqui Bora Cachoro Eita Cachoro E vamos embora Vamos pegar a estrada E hoje vai ser um dia muito louco Hoje vai ser f*** Vai ser da hora Vai ser da hora Vai ser da hora Vamos que vamos Vamos buscar essa galera aí Lá em Guararema Trazer aqui pro Quirinim Vamos passar um dia com os camarada Vai ser muito louco Vai ser muito da hora Que dia bacana Por enquanto tá nublado ainda Mas a previsão é de sol Então O dia vai tá limpo Vai tá aberto Vai ser Aí por enquanto tá Nubladão aí Mas de boa Não tem previsão de chuva Hoje Vai galera se reunindo aí Pessoal aqui No ponto de encontro Tem uma galera Olha aí Tá a hora cara Vai dar um bonde grande Cara 41 41? Fechou Rapaziada Caindo aqui Quero o resto Que tá ficando aqui Que vai um pouquinho depois Show 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 Hoje teremos Aquele dia Ó Ó Que coisa linda E vamos pegar esse bonde Que tá bonito demais Olha essa galera Olha aí O poder dos amigos O poder do motociclismo Cara Olha essa galera aqui Cara Que bom juntar todo mundo Olha só isso Coisa boa de ver Cara Todo mundo rodando junto Bom demais Bom demais Olha aí Olha aí Olha o tamanho desse bonde Mano A gente vai sacudir Talba até hoje Olha essa galera Sensacional Olha esse visual Com essa galera Que esse bonde Insano Mano Muito bom Muito bom Bora lá pra Talbaté Tamo chegando Talbaté Segura Gê E aí O que? É E aí Estamos chegando Estamos chegando aqui no canal queririm no garoto barbershop e hoje o dia vai ser para comemorar para celebrar para se divertir para curtir com os amigos é isso esse objetivo no final das contas é isso que importa é curtir com os amigos estamos chegando estamos chegando estamos chegando a galera está chegando e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aí. São Paulo. Estou gravando. 42. 42. E aí? E aí? Por que você não está aqui? Não é? Por que não está aqui? É. Perdeu. Perdeu. Causar aqui em Tauba, Texas? Tauba, Texas. E aí? 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 Se inscreva no canal. E aí, finalizando o evento aqui no casebre do Jeca, Tremembé, a galera tá, olha lá, relaxando lá, comendo à vontade, tem aqui ó, churrasco aqui de fogo de chão, ó, comendo ainda, e cara, tô cansado, velho, tô cansado, mas realizado também. Foi um puto evento, deu um trampo animal pra organizar, mas a gente teve muita ajuda aí dos amigos, muita colaboração, muito apoio, e é isso, cara, é sobre isso, é por isso que a gente faz essas coisas, a gente vai pra com os amigos, então a gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí